Bem, família boa, acabamos de chegar aqui na estação de Barcelona, Sante, e estamos aqui à espera do nosso Uber, pessoal, que é para ir para o hotel. Nem me amore. E agora vamos desfrutar aqui de uns dias em Barcelona, família. E estamos à espera do nosso Uber, falta três minutos, olha aí o swag delas. E é isso, só estamos à espera do Uber para ir para o hotel, que tem o quê? Tem piscina. É isso. Já aqui no Uber, pessoal, aqui é a caminho do nosso hotel, o nosso hotel cinco estrelas. Olha, é um pisto aqui, o que será isso? Oh, tem pessoas lá em cima. Ah, não viste? Ah, já não consigo te ver, mas tem pessoas lá em cima, olhem. Olha aqui, olha aqui. O que será? Aqui é um hotel também, o que é? Catalunha. Sim, sim, sim. Olha esse hotel, não é? Também, esse é o lado estrelas. Catalunha Plaza. Sim. Vamos chegar aqui no hotel. Nós decidimos marcar este hotel porque é muito perto do aeroporto. Agora, assim que entrar, vamos mostrar o nosso quarto. Bem-vindos ao nosso quarto, neste hotel maravilhoso 4 estrelas, pessoal. Aqui, logo é a entrada. Olha aqui. Nós temos este guarda-fato maravilhoso, que também dá para tirar fotos. É para mostrar aqui o nosso look maravilhoso, como estão a ver este meu hoje, não é? Aqui temos um copozinho, que podemos contar as nossas joias, coisas assim do género. E metemos o nosso pincerto. O guarda-fato é super grande, super aconjogante. Aqui, à nossa direita, nós temos logo, vamos dar logo com a casa do banho, pessoal. Teiana. Não mexe, filha. Aqui é onde o Aldir vai fazer o chan-charam, entra para aqui. Aqui é onde a gente vai levar os nossos dentes, etc. Olha, secador aqui, se eu quiser secar o meu cabelo ou do Teane. Aqui é onde vamos tomar banho, tomar a nossa ducha. Tchau. Vindo para aqui, a gente vem para esta cama gigantesca, onde vamos dormir nós dos três. Eu, o Aldir e a Teane. A senhora perguntou se queríamos um beso, mas o Aldir disse que não. Aqui também temos um telefone, caso que queremos ligá-la para baixo para a recepção, para o bar ou para o spa. Sim, pessoal, neste hotel nós temos... Stop. Não. Neste hotel nós temos um spa e eu vou lá seguir ele. Eu pensava que era piscina porque eu queria para a Teane também ir, mas eles já disseram que a Teane não podia, então não sei como é que vai ser e ela está muito ansiosa para ir para a piscina. Aqui também temos, eu acho que isto serve para tocar a Teane, não é? Não sei, mas podemos usar para isso. Não sei, mas acho que podemos usar para tocar a Teane. Temos tomadas em todos os cantos do quarto. Aqui temos ali ao pé do telefone também na bancada. Uma cadeira, se quisermos comer aqui no quarto, claro. Também temos aqui a TV. Esta aqui eu não sei se vê que é o Netflix, não é? Não está aqui o Netflix. Aqui temos uma mini TV e aqui a gente vem para esta vista maravilhosa. Da parte de trás do nosso hotel que ainda conseguimos ver ali ao fundo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente consegue ver o spa. Eu consigo ver aqui, até tem pessoas lá dentro. É muito lindo este hotel, mas é um pouco distante do centro. De carro foi quanto tempo? Porque nós primeiro fomos parar num outro hotel. Pensava onde era o nosso. E depois, quando foi para a hora de fazer o check-in, que a senhora disse que não é aqui o hotel, teve que apanhar outro Uber, que é para vir para aqui. Mas, eu acho... Mas, daqui do centro, como o Aldir disse, é 20 minutos. Mas vamos explorar para ver se tem como ir de base. Porque pode dar para ir de base. E aqui ao pé do hotel também temos McDonald's, temos o Auchan, Leroy Merlin, como vocês podem ver ali também. Temos mais o que é que eu vi. Temos um Burger King ali à frente, mas anda-se um pouco ainda. Pessoal, estamos aqui na parte exterior do hotel. E aqui tem este jardim magnífico, lindo, onde as pessoas podem vir beber um drink, podem fumar, relaxar, e aproveitar este sol maravilhoso, este calor, que está aqui em Barcelona, em Espanha. Temos aqui o spa. Neste hotel também tem ginásio e, entre outras coisas. Espero que vocês gostem do vídeo, pessoal. Estamos aqui já no dia seguinte, pessoal. Estamos aqui no pequeno almoço. O nosso quarto é incluído com pequeno almoço. Aqui, assim, muitas pessoas já acabaram. A Tayane está a comer o iogurte, a Liliana já comeu. Porque como a Tayane estava a dormir, então a Liliana veio primeiro, eu fiquei. Então como a Tayane acordou, então eu vim com a Tayane. Porque senão eu ia levar para eles no guarda-me só. Porque não se pode levar para o quarto a comida, não é? O nosso quarto é incluído. Estamos aqui assim a aproveitar. A sala já está vazia, muita gente já foi embora. E é isso. Agora vamos papar. Aqui, pessoal. Vamos aproveitar aqui um bocadinho desta vista maravilhosa. E este é o nosso hotel. Mas nós pensávamos que era piscina, não é? Mas como a Tayane não vai poder entrar e... Ou ia eu, depois ia a Liliana. E então é isso, né, pessoal? O nosso vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. E continuem a subscrever o canal. Até o próximo vídeo. Sim, filha. Vamos com o chinelo da mãe dela. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijão. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.